Só na noite já pode parar de fingir Mas para essa boca a gente desconfortar Quem é você, pode ser me juntar Só para as diferentes o que eu fiz e te fez mudar Então te diga que não basta ir da minha vida Diga que não basta de mim, que me dá Quando dizem que o amor não deu Diga que não basta de mim, que me dá Não basta de mim, que me dá Não basta de mim, que me dá E você não basta de mim Você não quer o amor não deu Se for não se for Se for não se for E você não basta de mim, que me dá E você não 돼 Meira dizer assim Não, eu não vou colar no ser E você não quer cinco сразу Чme da mão banda mais de ela Não precisa E minha cabeça será Que se for não se for E você não esquece de mim A gente está no sentido, sem só ninguém está A gente está no sentido, sem a coragem grande A gente está no sentido, sem a coragem de mal A gente está no sentido, sem a coragem de mal A placa é minha, é só a minha vida Eu não consigo mais, eu não consigo mais, mas eu não consigo mais, não consigo mais. Que não tem nada de ver Mas não tem nada de ver Mas sim, que não é só coisa que está sozinha Eu penso que eu sou lixo de mentira Mas sim, que não é só coisa que está sozinha Que não tem nada de ver Mas sim, que não é só coisa que está sozinha Mas tem nada de ver Mas tem nada de ver Mas sim, que não é só coisa que está sozinha E o tempo é contigo no tempo ao externo É como antes, o todo no entendo Não fica assim, que não é só coisa que está sozinha Eu penso que eu sou lixo Então, eu penso que esta sozinha Então, eu penso que o primeiro é Vamos, eu penso que está sozinha Olha só o segundo é Obrigado.